E hoje o vídeo vai ser sobre o boi garantido, cor vermelha, e sobre o boi caprichoso, cor azul e branca no maior festival de folclore mundial, em Parintins. Bom, o que me trouxe até aqui? Como vocês já sabem, meu nome é Laura e tenho este canal Transilvania Girl, onde eu gosto de falar sobre música brasileira, sobre cultura brasileira, lendas, curiosidades culturais, fatos e coisas que me surpreendem. Faço comparações entre a cultura romena e a cultura brasileira, e ultimamente eu tenho abordado o assunto das lendas brasileiras, através daquele vídeo que eu fiz comentando a série Cidade Invisível, que trata muito das lendas brasileiras, que são Curupira, Boticorte Rosa, Yara, Cuca, Tutu Marambá, é o outro traço, ok? Porque eu não quero esquecer, na verdade. É o que me trouxe até o festival de Parintins, através dos comentários de vocês, aprendi mais sobre este festival, é verdade. Bom, antes de eu começar a expor as minhas opiniões, o que achei sobre este festival, porque conferi várias imagens e músicas muito legais, caprichem naquele like, pessoal, like, amigo, apoiador, e garante a sua curtida, a sua inscrição no canal. Então, não fique longe dos meus conteúdos, torna-se membro do canal, do clube dos membros, e também me siga lá no Instagram, arroba laura.ret. Bom, sendo longas, eu vou falar para vocês o que achei sobre este festival. Bom, a primeira vez que eu vi sobre este festival era num curso de língua portuguesa, que eu fiz vários anos atrás, eu já me lembrava de festival de Parintins, eu sabia que se tratava de muito boi, de uma competição entre bois, mas pouco sabia eu, mal sabia que era o maior festival do folclore do mundo. A gente preza muito o folclore na Romênia, temos muitas festas, manifestações, representações, mas são bem pequenas, locais. Quando eu me deparei com as imagens do festival de Parintins de 2019, porque infelizmente a causa da pandemia foi interrompida, a gente sabe, entende por que, não dá ter todas aquelas pessoas juntas, em turmas, enfim, a gente já sabe, mas quando me deparei com aquelas imagens, eu fiquei assim, boca aberta. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é quanto tempo leva, demora para preparar um evento daquele tamanho, torcida, palco, bombódromo, eu já aprendi sobre bombódromo, eu até consigo pronunciar, achei que não ia dar certo, bombódromo, que é um estádio, a forma de boi, que coisa criativa, adorei. Bom, mas sabia pouco sobre as lendas, na verdade, enfim, eu quis saber mais sobre essas peculiaridades dos bois, bois garantido e boi caprichado, não, boi caprichoso, caprichoso, desculpa, esse erro eu faço sempre. Bom, vocês vão perguntar qual é o meu boi favorito, na verdade, eu torço por ambos, eu torço pelo Festival de Parintins acontecer, na verdade, de novo, em breve, apesar dessa pandemia, que acabe logo e que este festival possa voltar à normal, porque é a normalidade, porque eu vejo que muitas pessoas, artesãs, pessoas que trabalhavam com este festival, perderam o trabalho, enfim, recursos importantes, devido a essa interrupção do festival, eu fiquei muito triste, abalada em saber sobre isso, mas é normal, porque Parintins vivem disso, deste festival, e, na verdade, tem uma lenda por trás, claro, como todo festival, toda coisa importante, né, temos a lenda do Caterina e do Sr. Francisco, a lenda diz que tinha um fazendeiro, um fazendeiro que tinha um boi de raça, um boi muito especial, muito bonito, que ele fazia tudo para aquele boi, bom, o Sr. Francisco trabalhava por esse fazendeiro, e tinha uma esposa, Caterina, que era grávida, então, sabe aquela coisa de mulher grávida que tem vontade de comer muita coisa, até estranha, às vezes, ela tinha vontade de comer a língua do boi, o Sr. Francisco não queria pôr um fim ao boi, mas as insistências da esposa, ele acaba pondo um fim ao boi, para tirar a língua para a esposa dele, e o que acontece é que o fazendeiro sabe disso, fica arrasado, decepcionado, triste, o que acontece é que o fazendeiro toma uma decisão de mandar pegar o Sr. Francisco, porque ele queria dar uma punição, talvez, e também chama o pajé, o pajé, o pajé do sítio, espero ter pronunciado direito, o pajé daquele lugar, para ajudar na resurreição, na salvação do boi, o que acontece, na verdade, depois de um ritual, não sei explicar muito bem essa parte, mas acontece, e acaba tudo em festa, porque o boi torna vivo, bom, é uma lenda muito interessante, parece que tem duas versões deste festival, o festival Boi Bumbá, e Bumba Meu Boi, parece que o primeiro é de Maranhão, Bumba Meu Boi, e Boi Bumbá em Parintins, e tem essa lenda em comum, do fazendeiro, e do boi, que é salvado pelo pajé. O que me deixou assim, sem palavras, é que este festival, é patrocinado, por marcas muito importantes, como Coca-Cola, Bradesco, e outras, que precisam mudar a cor, o logo, a cor da marca, na verdade, porque não pode ter só vermelho, ou só azul, a marca tem que ter as ambas, aliás, ambas as cores, então, fiquei, uau, com os olhos assim, piscando, quando eu vi Coca-Cola, Coca-Cola, no bombódromo, de azul, fundo azul, eu disse, nossa, não é verdade, mas sim, Coca-Cola, a marca Coca-Cola, foi obrigada a mudar de cor, a ter as ambas, e Bradesco, já não sei se tem, sol vermelho, ou sol azul, mas também, é presente em Parintim, com as duas cores, o que é interessante, também, que no supermercado, de Parintins, tem marcas, que tem duas cores, na verdade, isso, então, acho que seria interessante, ver isso, acho legal, é uma coisa política, na verdade, não é uma estratégia política, a gente sabe, quando tem um debate eleitoral, o número de minutos alocados, para um candidato, deve ser o mesmo, para o outro, uma outra coisa interessante, que eu reparei, lendo e pesquisando, é que, enfim, a quadrilha de um boi, o time de um boi, vamos dizer, o boi garantido, não pode mencionar o nome do boi, do boi caprichoso, então, eles dizem o boi oposto, o boi, não, desculpa, não o oposto, o oposto é em italiano, o boi contrário, é o boi contrário, gente, achei de uma fineza isso, porque não vamos dizer isso, o boi contrário, é também que eles treinam em currais, que são assim, aqueles terrenos, onde eles treinam, e adorei, bom, veio à tona, uma lembrança, um pouco desagradável, da minha vida, que eu vou compartilhar com vocês aqui, bom, deixe o boi contrário, para não dar rolofote, imagem, uma atenção, para a concorrência, quando eu trabalhava, algum tempo atrás, com os clientes, enfim, como público, eu tinha uma colega, gente, eu tinha uma colega, e, enfim, a gente trabalhava muito perto, intensamente, juntas, sempre, e trabalhamos por mais de quatro anos, só que ela nunca se referia, a minha pessoa, como Laura, mas sim, como colega, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, então, veja a sua esperteza aqui, né, na concorrência entre as mulheres, acho um pouco feio isso, ela sempre me chamou de colega, apesar de a gente, passar muito tempo juntos, eu não tinha nome, eu sou o colega, gente, bom, é um acontecimento, que, na verdade, deixei para trás, mas achei muito relevante, o que acontece, no bombôdromo, nos currais, onde eles treinam, é o boi, contrário, bom, interessante, que eu soube, soube que, o boi garantido, se chama garantido, porque, ele quase nunca perdeu, e, nunca ficava, avariado, avariado, é uma palavra, que tem em romeno também, nunca ficava, avariado, nas, nas lutas, vamos dizer assim, nas competições, nas representações, era um boi, muito forte, tinha um símbolo, de coração, e, representa, a cultura, parintinense, já o boi, caprichado, caprichoso, desculpe, eu faço esta confusão, caprichoso, é cor azul, representa, a cultura, do povo indígena, gostei, das músicas, de ambas, gostei, muito, eu fiquei, impressionada, com aquela, alegria, das canções, vi que tem, um apresentador, que tem, várias figuras, interessantes, por exemplo, boi, caprichoso, tem, um apresentador, tem, curupira, tem, curupira, né, cunhaporanga, tem o pagê, tem o boi, enfim, muito interessante, e, enfim, tem uma representação, dessa cunhaporanga, que faz, aquele, aquele baile, aqueles pulos, ela dá, alguns pulos, e, por trás, ela tem, uma armação, que tira assim, algumas tirinhas, tira, e sai o curupira, nas costas dela, eu achei, incrível, fenomenal, porque o curupira, tem os pés virados, ela tem o curupira, por trás, e tem essa armação, que ela, ativa, e desativa, ele sai, ele se esconde, eu achei, muito interessante, bom, eu também gostei, da cinhazinha, da fazenda, não sei, se essas figuras, são presentes, em, ambas os times, do Boi Garantido, Boi Caprichado, pra Pichoso, caprichoso, mas, achei, maravilhosa, música, atmosfera, já soube, que a torcida, também, tem seus pontos, na avaliação, final, e, enfim, é, nossa, é um sonho, eu adoraria, participar, achei, que, nossa, aquele sonho, que quem sabe, se um dia, acontecer, este festival, pelo que eu entendi, dura, três dias, três dias, de representações, imagina, tem, quatrocentos, numa, numa quadrilha, desse tipo, treinando, acho que, eles treinam, o ano inteiro, porque, este trabalho, é maravilhoso, é a música, também, mas, este espírito, é, incrível, incrível, bom, espero que, vocês tenham gostado, deste vídeo, se inscreva, no meu canal, capricha, no like, e, garante, a sua inscrição, aqui, não se esqueça, porque, o boi, caprichoso, é o boi, garantido, são lindos demais, bom, fiquem bem, se cuidam muito, e, a gente se vê, no próximo vídeo, com, outras curiosidades, um grande beijo, da romena, mais brasileira, da Itália, beijos, pupit, la rivedere, a gente se vê, 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 Obrigado.